Diz pra mim o que significa prioridade pra você. A definição de prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. O que são realmente as prioridades e como identificá-las? Quando falamos em organização pessoal, priorizar significa tomar decisões significativas e direcionar seus recursos de acordo com o seu foco. No dia a dia, certamente você tem muito a fazer. No calor das situações, fica até difícil reconhecer o que é prioridade. Também é importante, então, você ter uma lista completa de todos os seus projetos de andamento, seja a nível pessoal, ou profissional, ou ministerial. Você tem objetivos de curto, médio ou longo prazo? Reflita sobre a sua missão pessoal e os motivos pra você fazer tudo o que você faz. Lixe alguns problemas da sua vida no momento que você gostaria de resolver e que às vezes tenha sido até empecilho pra você alcançar seus objetivos. Veja se existem oportunidades criativas hoje que você gostaria de explorar. Eles estão se refletindo nas suas ações hoje? Como você imagina sua vida daqui a 10 anos? Em uma timeline de 100 anos de vida, onde você está? Lixe o que tem feito pra chegar até onde deseja. É muito importante falarmos sobre prioridade. Mas a gente nunca pode esquecer do que a Bíblia fala sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a nossa ansiedade, as nossas falsas expectativas, nos colocam em lugares perigosos, que nos fazem desconfiar daquilo que Deus tem prometido pra nós. Então a partir de hoje, coloque em primeiro lugar na tua vida aquilo que realmente merece prioridade. Deus abençoe você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL